Quando nós vamos analisar o ritmo por trás de um filme, existem várias possibilidades. Obras constroem um ritmo próprio através de todos os elementos que estão por trás da construção de um filme, desde a escrita do roteiro até a montagem da obra. Mas o filme Birdman tem uma construção de unidade que é muito específico, que está ali aparente para nós desde o começo. Para a gente analisar o ritmo, então, precisamos falar sobre quatro elementos bem específicos por trás da construção desse filme aqui, criado, idealizado e dirigido por Alejandro González Inarrito. A trilha, o estilo do filme, as interpretações e o roteiro. A música é um elemento importantíssimo na construção dos filmes do Inarrito. Isso porque ele tem uma conexão muito especial com essa forma de arte, acredita, inclusive, que a música é uma espécie de alma de todas as artes, algo que move os sentimentos e emoções dos seres humanos de uma forma muito peculiar e única que você não consegue replicar de outra forma que não seja através da música. E ele sabia, mesmo tendo um roteiro fantástico por trás dessa obra, mesmo com o elenco que ele ia trabalhar, e até mesmo com a escolha muito ousada de construção de estilo, que a música seria essencial para a construção de ritmo desse filme. E quando a gente para para ouvir a trilha de Birdman, nós estamos falando de uma trilha composta essencialmente pela bateria. O diretor convida o seu amigo, músico, baterista e compositor Antônio Sanchez para construir a atmosfera desse filme através da trilha. E o que ele fez foi mostrar para o Antônio todas as divisões que ele tinha realizado do ponto de vista de que emoções ele gostaria de traduzir a cada momento do roteiro. O roteiro estava muito bem desenhado, a decupagem já estava construída, mas o Alejandro queria construir as emoções dessas cenas também através da música. Então todas as variações que nós escutamos através da bateria que em determinado momento ganha vida visualmente dentro do filme foi construída três semanas antes das gravações. Então o próprio ritmo da música já estava presente na cabeça do diretor. Ele já entendia ali como ele ia construir esse ritmo para o filme. O que faz com que todas as cenas em que a bateria não está presente ganhem uma força também muito específica. O silêncio também é ressignificado quando você tem uma composição como essas. Mas é claro que o que é mais pensado por trás desse filme todo é o estilo visual dessa obra. Birdman sempre será lembrado como um filme que surpreendeu muitas pessoas pela escolha do diretor em filmar a obra com o intuito de transmitir ao público uma experiência de plano-sequência, como se não existissem cortes nessa história toda que nós estamos acompanhando. Essa ideia, ela traz, é claro, um desafio técnico muito específico. E ainda que existam pouquíssimos cortes que podem ser vistos ali na tela, alguns truques, a experiência que o diretor estava querendo construir através do estilo do filme seria de colocar o público dentro do ponto de vista do seu protagonista, em que a gente entrasse na sua subjetividade e principalmente na sua visão de mundo, como ele experimenta essa relação tão complexa que tem com o seu próprio ego. E para construir visualmente a relação entre uma pessoa e seu próprio ego, você não pode ter pausas. É essa constante relação em que um break não faz parte da ideia. E a mesma coisa através dessa montagem, em que você tem essa sensação de uma experiência ininterrupta, constante, que está ali o tempo todo, a beira de uma espécie de colapso com poucos momentos de respiro que se dão justamente pela forma com que a câmera navega pelo espaço e não necessariamente pelo corte na montagem. Para gravar uma cena como essa, você precisa que todos os elementos não só estejam no seu lugar, como eles também funcionem. Que as movimentações, as falas, sejam não só estabelecidas, como também consigam transmitir o ritmo que o diretor queria. Então está tudo muito bem desenhado dentro de Birdman. Porque o que o diretor faz de fato com Birdman é a construção de uma espécie de relógio suíço, onde cada uma das peças está no seu devido lugar e ele consegue trabalhar com esses grandes atores para construir essas cenas gigantescas em determinados momentos, com mais de 7, 8 minutos de gravação, sem qualquer tipo de corte. Para que isso aconteça, os atores acabam tendo um desafio muito grande, mas que eu também considero uma espécie de presente para os atores. Porque dentro do cinema, quando você pensa nas diferentes composições, existem grandes mudanças de iluminação, câmera, e os atores acabam muito tempo fora de cena, esperando. Quando você tem um filme como esse, todos estão à flor da pele, você consegue trazer o filme mais próximo de uma experiência teatral, onde a partir do momento em que a peça começa, você só vai ter uma pausa quando ela de fato acaba. E atores estão constantemente em cena, em movimento. Isso traz um nível de atenção, um nível de complexidade muito diferente que o diretor consegue trazer aqui para dentro do cinema. Naturalmente, isso funciona ainda melhor quando estamos falando de uma história que se passa dentro de um teatro. Mas em um filme como esse, em que você depende do ritmo das palavras, em como esses personagens abordam o texto, como eles interagem entre si, você precisa de grandes atores. O próprio filme começa com essa brincadeira em que o protagonista está sofrendo por ter escalado um ator ruim. Isso acaba com a peça e acabaria também com o filme, mas não é o caso. Você tem Michael Keaton, Edward Norton, que particularmente eu considero aqui brilhante, com um personagem divertidíssimo, Naomi Watts, Emma Stone, e um grande elenco. Em todas as cenas, em todas as interações, você tem ali essa vibração, você tem esses atores em um ritmo muito peculiar. E sim, é um registro de interpretação quase que teatral. Você não tem ali uma busca o tempo todo por uma espécie de realismo. Existe um tom acima, dentro de Birdman, que funciona para o tipo de diálogo que eles estão trabalhando. É um diálogo rítmico com uma marcação muito específica. E existe uma poesia por trás da construção desses diálogos. E o que eu acho super interessante é que por trás de cada personagem dentro do filme, você tem as motivações e a relação desses personagens com o seu próprio ego. Então, o filme não se basta apenas no seu protagonista e nessa busca por uma espécie de relevância. É justamente no antagonismo que ele encontra com todos os obstáculos naturais de uma produção artística, mas também com os outros personagens, os seus desejos e crenças, que você cria um conflito constante dentro da obra. Se pensamos em trama, não existe ali uma grande concepção. Nós temos pessoas ensaiando para estrear uma peça, só que o caos por trás dessa produção gera conflito, gera ritmo. O ritmo está no drama e o drama está presente o tempo todo, porque você traz para o protagonismo da sua obra, mesmo sendo um filme com um estilo tão celebrado, os personagens e, claro, os atores. Então, é um filme que depende muito dos atores para funcionar. E a matéria-prima para que eles possam realizar esse excepcional trabalho estava no texto. Ao fazer a leitura do roteiro de Birdman, eu fiquei em êxtase, porque, de certa forma, eles conseguiram construir a mesma experiência que nós temos vendo o filme já no texto. É como se fosse uma peça excepcional de teatro que você está lendo, que você consegue se deliciar com as características de cada personagem, com as falas em determinados momentos, com os medos sendo apresentados. É um roteiro muito vivo que o diretor escreve em parceria com um grupo consideravelmente grande. São quatro roteiristas ao todo por trás de Birdman. O próprio diretor, Alejandro González Inarrito, o Nicolas Giacoboni, o Alexander Dinellares e o Armando Bo. E todos eles foram contribuindo com essa ideia inicial do diretor, onde ele queria fazer uma história sobre uma pessoa lidando com o seu próprio ego, lidando com as decepções e com essas constantes mudanças em que em determinado momento você se sente no topo do mundo e em outros momentos você se sente no fim da cadeia alimentar. É essa constante relação que nós temos com a nossa própria mente e como os desafios entre lidar com as nossas emoções e tentar também realizar as nossas ambições, os nossos sonhos, digamos assim, sempre acabam nos apresentando experiências que o resultado muitas vezes não é aquilo que nós desejávamos, mas, como sempre dizem no drama, era aquilo que nós precisávamos. Então, aqui no filme você tem esses personagens que vivem seus próprios dramas, personagens muito vivos. Como eu disse, o personagem do Edward Norton é brilhante, ele faz esse ator extremamente egocêntrico que também é um grande ator e que traz conflito o tempo todo para o set. Então, no fim das contas, é um filme que ganha uma movimentação que já estava dentro do roteiro. Como eu disse para vocês, já existia uma musicalidade e o que nós vemos sendo gravado é algo que já estava na página. Tanto que a montagem do filme dura apenas duas semanas porque o diretor constrói a partir do roteiro e constrói a partir da sua pré-produção, da sua decupagem, ideias que no set de filmagem pediam por precisão. Eles precisavam conseguir executar cada uma daquelas cenas. Eles tinham pouquíssimo tempo, filmaram um filme em 19 dias com um orçamento bem reduzido para esse tipo de produção hollywoodiana e no fim das contas o diretor acaba construindo o que eu considero ser o seu filme mais divertido, mais leve e que também me traz algumas das melhores reflexões. Eu gosto do Ina Rito, apesar de muita gente considerar ele um diretor com uma mão tanto quanto pesada, mas em Birdman eu sinto que o diretor aprende a rir de si mesmo, a rir da indústria que faz parte e é justamente através da combinação desses quatro elementos, esse ritmo constante, essa movimentação de personagens em volta daqueles corredores que cria um filme tão bem elaborado e que funciona do começo ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal, isso ajuda demais o meu trabalho, obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri